Bom dia galera Olha galera Como é que está aqui Perfuração do meu posto artesiano Eu fiquei parado aí Por uns 10 dias Tinha que fazer uma viagem aí Porque ninguém é de ferro, tinha que estar descansado E fiquei no litoral aí Na salgada, como diz o outro E ontem eu cheguei aqui 3 e meio armei esse andanho aqui Ontem que eu Coloquei aquela carretilha Coloquei a carretilha E a broca está aqui Ontem eu perfurei 1 metro De 3 e meia A 5 horas galera Eu já estou com Mais ou menos na faixa de 6 metros de profundidade Aqui Nesse reservatório aqui Onde que eu estou despejando os dejetos Que é a lama Que vem junto com a água Aí decantou Vou pegar um pouquinho da água Pegar um pouquinho da água A gente tem que ver a qualidade da água Olha galera Totalmente transparente Está vendo Então eu estou muito otimista Que a água está Está dando de boa qualidade Sem cheiro Sem cheiro Nem passou pela filtragem Que eu vou Quando sair do poço Vou passar pela filtragem Carvão ativado Clorar Passar para o cloro Entendeu? Mas Só olhando assim A olho nu Água totalmente É clara Sem odor nenhum É isso aí galera Depois aí Que eu estiver pronto Eu vou gravar outro vídeo Valeu aí Dá um like aí E inscreva aí no canal Romildo Mendes Bom dia a todos 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 Bom dia a todos